Muito bem, essa aula de SketchUp, eu quero falar sobre adaptar a foto. É uma modificação de foto, né? Eu posso pegar aí uma fachada e fazer uma alteração de fachada, alterar a cor, alterar algum objeto que tenha numa imagem, numa foto. É uma adaptação, né? Não é assim, não é muito bem uma modelagem, mas dá para adaptar, dá para fazer muita coisa interessante. Você vai ver que eu vou usar uma foto aqui de uma casa famosa, conhecida, mas eu vou alterar algumas coisas. Por exemplo, até a cor da fachada eu consigo dar uma mudada aí, né? Então uma que precisa estar ligada, uma aba aqui na bandeja padrão, é o adaptar a nova foto. Então se estiver desligada, você precisa ligar aqui em janela, bandeja padrão, adaptar a foto, tá? Então eu vou utilizar essa janela e eu vou utilizar estilos também. Estilos está dentro de editar e ele vai... eu vou clicar nessa última caixinha aqui, ó, configurações de modelagem. Então eu vou utilizar aqui, estilos, editar, configurações de modelagem, adaptar a foto, tá? Eu vou usar essas duas informações aqui, então eu vou deixar o estilos já preparado aqui no jeito e eu adaptar a foto que já está aqui ligado, tá? Então eu vou capturar a minha foto, pode bater uma foto qualquer, você pode utilizar uma foto que você mesmo foi bater lá na casa, lá na residência, no prédio, né? Não importa aí qual edifício que você está usando. Então eu vou aqui em câmera, adaptar a nova foto. Então eu vou usar essa casa aqui, bem conhecida, né? Casa do Le Corbusier, Ville Savoie, e vou clicar em abrir. Então a primeira vez que você abre ele vem assim, toda essa bagunça, mas eu posso desligar, né? Então eu posso desligar aqui nessa janela adaptar a foto, eu vou desligar aqui os três aqui de baixo, ó. Deixa um, esse desligado, esse desligado também, tá? Se você quiser deixar ligado, tudo bem, você consegue controlar o espaçamento aqui entre eles, em metros, tá? Eu não gosto muito, acho que me atrapalha, me incomoda um pouco, eu deixo desligado, prefiro só trabalhar com os eixos vermelho e verde aqui, que o SketchUp já me forneceu, tá? Então toda vez que você abrir uma imagem com o adaptar a foto, ele cria uma cena, aqui ele pegou o nome da imagem, né? Que foi aula 5 ou 7, e ele traz esses eixos aqui pra você, essas linhas tracejadas, já tudo no jeito, né? Não precisa procurar onde você vai inserir isso, isso já vem pronto. Então é o seguinte, aqui eu vou usar uma foto, tô usando uma foto que tem perspectiva. Perspectiva, eu tô enxergando um pouco da lateral com pontos de fuga, e a fachada também tem perspectiva. Então se você pegar uma foto muito de frente, sem enxergar as laterais, os pontos de fuga, vai ficar muito complicado de usar, né? Então eu prefiro utilizar uma foto que eu bati, que eu enxergo aqui pelo menos a frente da casa e uma lateral da casa, onde eu consigo encaixar aqui a perspectiva, tá? Porque esse lado vermelho eu vou encaixar aqui desse lado, e o lado verde eu vou encaixar aqui na minha fachada, tá? Como é que eu vou fazer? Eu posso girar aqui a rodinha pra frente e pra trás, que ele aproxima. Não é o orbitar, tá? O orbitar, se você apertar, ele vai virar o panorâmico, a mãozinha de novo. Então, vou encaixar aqui no canto, não é uma foto, é uma foto, então não tem precisão, tá? Não é um objeto que você vai achar aqui a extremidade, não adianta. Então também não precisa ser lá no canto, é só você indicar o ponto de fuga aqui, ó, da perspectiva, né? Da minha foto. Então eu vou arrastar. É claro que quanto maior a linha, maior o comprimento, melhor fica o seu trabalho, né? Não precisa encaixar aqui no cantinho, não. Aí. Então eu posicionei o eixo vermelho, tá? Peguei duas linhas, podia ter sido essa aqui embaixo, ó, também. Podia ter sido aqui, tá? Não tem problema nenhum. E o verde também vou encaixar. Então eu vou arrastar ele com a mãozinha, giro a rodinha do mouse pra frente e pra trás pra aproximar da imagem, tá? Encaixei aqui, ó. Pronto, né? Tá aí. E eu vou utilizar esse aqui, ó, esse ponto é a nossa origem, é onde a gente vai começar o nosso desenho, tá? E eu vou encaixar ele aqui, ó, o eixo azul alinhado com o encontro das faces, da face frontal com a face lateral, com esse canto aqui, tá? E com os pilares, né? Alinhado aqui com essa sequência de pilares, tá? Você vê que ficou um pouquinho torto, ó, ficou faltando um pedacinho. Às vezes uma correção de nada que você faz já dá um ajuste aí. Também não é uma ferramenta de precisão, tá? Então um pouquinho diferente que ficar é normal, né? Eu vou tentar arrastar esse eixo vermelho pra cá. Pode ser que fique melhor, né? Vamos ver lá, ó, aqui tá encostado no pilar. Ó, lá no final, ó, ficou um pouco melhor, tá? Vai ser tudo bem, não vai atrapalhar em nada. Ok? Então eu regulei tudo aqui, ó. Tudo ajustado. E aí eu vou clicar em concluir. Então já terminei o ajuste, clico em concluir. Aí imagina que você errou, né? O ajuste não tava do jeito que você queria. Você clicou em concluir antes da hora. Você vai clicar aqui, ó, em editar foto adaptada, tá? Nessa engrenagem aqui. E ele vai voltar aqui pra você reajustar, né? Então você pode mexer aqui de novo, ó, voltar a trabalhar aí com a perspectiva. E aí concluir novamente, tá? Se você apertar a rodinha do mouse e girar sem querer, você perde essa foto. Ela some da sua tela. Mas ele tá gravado aqui, ó, nessa cena. Aula 5 ou 7. Então eu vou clicar na cena de novo. E ele volta pra mim, tá? Então isso aqui é importante você lembrar. Porque a tendência é a gente utilizar o Orbitar. Então aperta a rodinha do mouse e some a imagem, né? Então eu vou clicar aqui de volta na cena. Ele volta. Muito bem. O que aconteceu aqui? Toda vez que eu usar um objeto agora, um retângulo com volume, percebe que ele vai estar usando o mesmo ponto de fuga da imagem, ó. Esse aqui também. Vamos voltar aqui, ó. Olha lá. O mesmo ponto de fuga da imagem, tá? Porque eu ajustei os pontos de fuga do SketchUp com a minha foto. Então isso é que é legal nessa ferramenta adaptar a foto, tá? Acontece que ele fica... Tudo que eu desenho fica transparente. Pode ser que seja interessante pra você a hora que estiver construindo o objeto, né? Mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro deixar isso aqui com cara de face preenchida, né? Com sólido. E pra isso que eu utilizo aqui o Stylus, né? Então abro lá o Stylus. No Editar e Configurações de Modelagem. E no Adaptar a Foto, eu vou desligar o Foto de Primeiro Plano. Você pode trabalhar aqui com opacidade também, ó. Deixar bem clarinho. Pode ser que isso te ajude mais, né? Mas eu já prefiro deixar desligado logo. E você só não pode desligar o Foto de Fundo, porque senão ele desliga a sua foto. Não faz sentido nenhum você trabalhar com a foto, né? A não ser que você precise fazer um ajuste aí, esconder a foto. Mas eu vou desligar o Foto de Primeiro Plano. E pronto. Vamos lá. O que que eu... Eu vou apagar esse volume aqui, né? O que que eu preciso fazer? Eu vou pegar minha trena. E eu vou clicar com a trena duas vezes no eixo azul. Que é pra ele fazer uma guia no mesmo lugar, tá? No eixo verde, vou clicar também nesse eixo. Vou trazer aqui pra cima. Até encostar na borda da casa, ó. Minha guia. Eu acho que eu vou mudar a cor da guia lá nos eixos, ó. Guias. Eu vou deixar a guia vermelha. Pronto. Pra ficar fácil da gente enxergar o que que tá acontecendo aí, tá? Então deixei a guia vermelha. Vou fazer mais uma guia. Não posso perder o eixo azul agora, ó. Tem que tá sempre no eixo certo, tá? Tô no eixo azul. Vou deixar aqui no limite da casa, ó. Aqui também. E aqui vou puxar do eixo azul até o eixo... Pelo eixo verde até o final da minha casa. Não posso trazer aqui, ó. Em qualquer lugar. Achar que encaixou. Porque não encaixou. Porque eu tô saindo do eixo, tá? Tô fugindo. Tem que tá no eixo verde, ó. Certo? E vou pegar do eixo azul e vou levar no eixo vermelho até o final da minha casa ali também, ó. Ok? Esse aqui não precisa, tá? Não... Poderia? Sim. Poderia, mas não precisa. Você vai perceber que não precisa trazer o lado esquerdo aqui. Então, agora eu consigo, com a ferramenta retângulo, um desenho aqui em cima. Porque eu marquei com as guias a fachada, o trecho da casa que eu queria usar, né? E... Olha aí. Certo? Então, fiz as guias. E agora eu vou voltar com a minha foto no lugar. Muito bem. Vou pegar a ferramenta puxar e empurrar. Vou clicar nela aqui, ó. Nessa face. E vou empurrar até encontrar com aquela guia que eu fiz lá no final. Lembra que eu falei que não precisava fazer, ó? Por quê? Porque ele já tá usando o ponto de fuga, né? Então, ele já absorveu aí o ponto de fuga correto, tá? Então, olha aí, ó. Tem o volume da minha casa, ó. Da minha casa não. Da casa do Le Corbusier, né? Quem dera fosse minha casa. E... Beleza. O que eu faço agora? Volto lá. Vou adaptar a foto. E vou clicar em projetar texturas da foto. O que ele vai fazer aqui? Ele vai projetar as texturas da minha foto na casa. No volume que eu acabei de desenhar, ó. Certo? Acabei de desenhar esse volume e marcando aí com as guias. E ele projetou a foto nesse volume, né? Então, eu vou voltar aqui, ó. Pronto. Só que ele projetou aqui embaixo de forma estranha, né? Normal. É assim mesmo, tá? Porque ele tá projetando o plano aqui da frente da foto naquele plano que tá inclinado, que tá na horizontal. Então, isso acontece mesmo. Nesse caso, eu vou apagar aqui, ó. Esse plano. Com as guias. Eu vou deixar só o plano de cima aqui. E a vista lateral e frontal. Olha que interessante, né? Então, agora ficou super legal. O que eu vou fazer? Pegar minha trena e vou medir quanto tem. Minha casa aqui, ó. Oitenta e oito e oitenta e oito e oitenta. Essa casa não tem oitenta e oito e oitenta, tá? Eu vou estimar aqui que ela tem cinco, dez, quinze, vinte. Mais um metro de cada lado aqui, né? Por causa da porta. Um metro do outro lado, vinte e dois. Ah, vamos chutar aí vinte e cinco metros na casa, tá? Então, eu vou pegar minha trena. Uma outra função que a trena tem. Vou clicar nessa extremidade e levar até a outra. Quando eu clicar no final, ele vai pedir um novo comprimento pra minha casa, tá? Então, lembrando, eu cliquei aqui no início, levei até o final e cliquei novamente. Eu vou digitar ali na barra de comprimentos, o comprimento novo. Ele tava com oitenta e oito. Eu vou digitar vinte e cinco. Enter. O que ele vai perguntar? Deseja redimensionar o modelo? Desejo. Então, eu vou clicar no sim. Pronto, ele diminuiu aí a minha casa. Só que ele continua com a mesma vista, né? Então, se você clica lá na cena aula cinco, sete, ele volta. E eu vou medir agora. Ó, vinte e cinco metros. Tá? Então, ficou mais coerente aí o meu projeto. Se você tem uma foto de uma casa que você sabe quanto tem a casa, a largura da frente da casa, fechou. Aí você coloca a largura correta e você vai poder desenhar com medidas, né? Fica mais proporcional o seu desenho. Então, eu vou pegar aqui a trena ainda e vou começar a puxar aqui, ó, pra marcar as janelas, tá? A linha das janelas. Então, na vertical também. Aqui eu não vou colocar medida porque eu tô pegando aqui a largura da janela no visual, né? Olhando aí a largura que existe. Tem que tomar cuidado pra não perder o eixo, tá? Porque a tendência é a gente, às vezes, pegar um eixo errado, ó. Aqui, no caso, é o eixo verde. Tava indo pro eixo vermelho já. Então, se você deixar mais de frente, fica mais tranquilo, né? Olha aí, falta só uma janela. Pronto, ó, marquei todas as janelas. Por quê? Porque agora eu quero desenhar um retângulo em cima dessas janelas. Mas por que que eu tô desenhando um retângulo em cima dessas janelas? Que é pra separar as faces. A face da fachada da janela, ó. Você consegue deixar separado, ó. Certo? Pra quê? Pra poder colocar aqui uma outra textura, se eu quiser. Então, essa janela aqui, eu vou usar a ferramenta puxar e empurrar. E vou afundar um pouquinho, ó. Vamos afundar aqui com 10,10. Usou todas as outras, né? 0,10. 0,10. Aqui também. Opa! 0,10. 0,10. Pronto. E aí, eu posso clicar aqui na... Você vê que eu tenho as laterais agora, ó. Tá? Aqui na janela. Que eu podia preencher de outra cor, já, se eu quisesse. Então, esse aqui eu não vou fazer, não. Vou fazer só nesse aqui. Vou pegar os meus materiais. Vou aplicar uma madeira. Pronto. Eu apliquei uma madeira. Por isso que eu separei as faces, tá? Com a face separada, eu consigo aplicar a textura num lugar só. Então, fica bem interessante. Esse aqui eu vou deixar assim mesmo. Eu vou excluir as guias, né? Não preciso mais dessas minhas guias. Olha, vamos ver como é que ficou. Vamos clicar aqui na cena. Olha a minha cena aí, já, com a casa do Lecrabusier modificada, né? Se ele assistisse essa aula, ele não ia gostar nem um pouco dessa mudança aí. Mas, pra gente aprender aí, trabalhar na ferramenta, vale a pena. Vou pegar aqui a ferramenta puxar e empurrar. E ela tem uma outra característica, que é quando eu aperto a tecla Ctrl, antes de clicar, ele... Opa! Puxar e empurrar, mais a tecla Ctrl, um clique no Ctrl, você vê que ele faz um sinalzinho demais ali. Ele copia a face, tá? Se eu não utilizar o Ctrl, ele simplesmente vai esticar a face, vai aumentar. E a madeira foi aumentando a altura dela aí. Se você utilizar o Ctrl, ele cria uma nova superfície pra você, tá? Então, eu vou aumentar aqui, ó, vírgula 6, vírgula 6... Ó, tô fazendo uma cobertura diferente aí na casa dele, né? Olha lá, não vai ficar muito legal, né? Mas, também posso desenhar agora, se eu quiser, fora do plano, né? Não preciso desenhar ali em cima da casa, eu vou desenhar aqui no chão. Olha aí, tô desenhando um elemento aqui do lado de fora. E a hora que eu colocar, ele vai ficar na perspectiva. Então, isso é bem interessante, ó. Cara, desde que eu não perca os eixos aqui... Vou deixar pro lado de cá, né? Aqui. Então, tá muito grande, vamos diminuir um pouquinho. Deixar ele dentro da imagem. Certo? Então, esse aqui eu vou transformar num grupo também. Vou escrever... Não vou editar nada, vou simplesmente encaixar aqui, ó. Vou rotacionar. Aumentar com a escala. Tô inventando isso, né? Isso aqui não existe lá na casa. Eu vou... Colorir. Pronto, ó. Mas, só pra mostrar que ele ficou integrado aí no projeto, tá? Também posso transformar a casa num grupo e desenhar alguma coisa aqui na frente da fachada. Alguma mudança de fachada, né? Alguma modificação mesmo na fachada. Acrescentar algum objeto, né? Eu fiz isso pra várias lojas de uma rede bancária. Porque estavam trocando os nomes, né? Um banco tinha comprado um outro banco lá. E na época... E aí eu precisei fazer toda essa... Toda essa mudança aí, né? Então, eu fiz em várias agências. Mudei as fachadas. E eu usei essa ferramenta... Adaptar a foto, né? Museu. Decorbo Z. Pronto. E aí eu posso usar aqui a ferramenta escala, né? Sei lá. Então, aí você que vai trabalhar aí com as suas modificações. E eu também posso desligar... Eu devo desligar esses eixos, porque esses eixos vão ficar aparecendo, né? Então, eu vou lá no visualizar. Vou desligar aqui os eixos. E lá no visualizar, estilos de arestas. Podia ir lá na aba estilos também, tá? Mas aqui é mais rápido. Estilos de arestas, eu vou desligar o perfis. Também vou desligar bordas, porque aí ele fica sem as linhas, tá? Então, isso pode ficar bem interessante também na hora de usar, na hora de gerar uma imagem. Vou ligar a minha sombra. Olha ali. Vou mudar o horário, né? Mudei um pouco o horário. Eu estou percebendo que a sombra está fazendo aqui. A gente já falou de sombra, né? Então, a sombra está fazendo sombra aqui no solo. Então, eu vou desligar, ó. Para não ficar feio, para não aparecer. E posso controlar o quanto eu quero aqui ser mais claro, mais escuro. Olha o sol. A intensidade do sol. Vou deixar bem claro, né? A sombra mais escurinha, ó. Para aparecer bem. Mês do ano. Mas aqui está bom, né? Achei que ficou legal. Deu uma boa imagem aí, tá? E eu vou clicar em atualizar, para ficar assim gravado, né? Com essa mesma iluminação, com esse estilo. E aí eu poderia gerar uma imagem JPEG, né? Então, eu vou lá no arquivo, exportar, gráfico 2D. Eu vou salvar aqui o material de aula mesmo. Vamos chamar de aula adaptar a foto. Então, vou escolher como JPEG. Vou deixar junto com essa aqui, ó. Vamos chamar aula 5, 7, imagem... Vou mudar o nome, né? Imagem final. Nas opções, tá? 2,500, ok. Então, vamos exportar. Pronto, já foi, né? Vamos procurar aí nossa imagem. Aqui, ó. Imagem final. Clico duas vezes. Tá aí, ó. Nossa imagem JPEG, com toda a modificação que a gente fez na casa, na árvore de Savoá do Le Corbusier, tá? Ele ficou com... Aqui a imagem original, né? Com a imagem final, tá? Ele fica uma borda aqui, vermelhinha, e ainda uma borda branca que você pode, em algum programa de edição de imagem, corrigir isso apagando, né? Cortando, pra sua imagem ficar aí num tamanho legal, tá? Se a sua foto for mais retangular, então vai ficar mais fácil ainda. Ela vai acabar cortando aqui a base embaixo e ela vai acabar largando aí na tela, tá bom? Então, essa aí foi a nossa aula de adaptar a foto. Espero que você tenha gostado. Eu acho bem útil essa ferramenta. E eu vou deixar aquela foto lá da casa pra você testar, tentar fazer igual o que eu fiz aqui na nossa aula, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.